Boa noite, amigos, presentes aqui no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Boa noite a vocês que nos assistem pelo Facebook, pelo Youtube, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento, a esse momento de reflexão. E pra gente começar essa nossa conversa, a gente vai fazer uma prece. Vamos todo mundo serenar os corações, já estão com os corações serenados, né? É levar os nossos pensamentos a Jesus, esse Jesus de grande amor, um amor infinito que tem por nós. Esse amigo que está sempre nos ajudando, né? Sempre aqui conosco, nos mostrando o caminho que leva ao Pai. E agradecer esse Pai de infinita bondade também, que até nos criou, né, a sua semelhança. Agradecendo a toda a espiritualidade aqui do Centro Parque, que nos assiste a todos os momentos, que já preparou esse momento agora, né, esse momento presente. Então, que essa doce paz deles possa estar com nossos corações e nos ajudando a sairmos daqui com alguma coisa melhor do que aqui chegamos. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, amigos, uma boa noite pra todos novamente. O tema que foi nos dado, ele é meio engraçado, né? Ele é meio engraçado. Eu fiquei sem saber o que que eu ia falar. Mas, segundo uma amiga minha do Zé Paca, eu sou aqui, a única palestade que reclama dos temas. Então, eu não pude falar pra ela. Que é o espantalho. O espantalho. Quem não conhece o espantalho? Eu acho que aqui tem tio jovenzinho sentado ali, pode ser que ele não saiba que é espantalho. Nunca vi o espantalho. Mas, todos nós sabemos, espantalho é um boneco feito de algum material, cada um geralmente de palha, né? E qual a finalidade do espantalho? Espantar. Espantar, né? E tudo que nos espanta, nos causa medo, desconforto, e a gente não gosta. Então, o espantalho era justamente isso. Era feito numa plantação pra espantar os pássaros que ali ia comer uma vegetação. Milho e outras coisas, né? Então, me deram o tema do espantalho, né? Que tá lá no livro Ideal, Espírita, né? Autores diversos. Psicografia do Francisco Cândido Xavier, com o seu companheiro Valdo Vieira, né? E Hilário Ribeiro, que trouxe essa mensagem pra nós. O Espírito Hilário Ribeiro. Essa mensagem foi feita numa reunião, trazendo uma reunião mediúnica. E nós, e foi mais para os trabalhadores da reunião mediúnica. Mas aí, como a gente transforma isso pra nós aqui? Nós que somos trabalhadores de várias searas, mas às vezes não somos no grupo mediúnico. Então, a lição, talvez não fosse ali, não serve. Ela é bem curtinha, mas eu trouxe uma historinha. Eu acho que eu vou deixar Hilário, Hilário Silva, né? Eu acho que não sei se eu falei inglês. Silva, e nós vamos entrar numa história. Depois a gente fala pra vocês o que que ele trouxe da discografia dele. E eu sempre a história, eu tenho que trazer ela escrita, porque eu não gravo bem. Então, o espantado. Então, tinha uma horta cercada, assim, de muitas verduras, de muitas plantações, vivia o espantado. E esse espantado, a gente não precisa descrever. De perna de pau, né? Estopo de capim, né? E braços abertos. Ficava ali, né? Chuva, sol, ele estava ali. Por quê? Era o trabalho dele espantar. Geralmente, paletó, com chapéu, né? E ele, a finalidade, a gente, era espantar, assustar. Assustar quem dele se aproximasse. Essa é o objetivo, a função de um espantado, né? Espantar, afugitar daquele que chega. Será que nós, de vez em quando, somos um espantado? Quando é que nós somos um espantado nas nossas vidas? Quando é que nós assustamos as pessoas que aproximam de nós? Não é pra tomar nosso alimento, né? Não é pra tomar nossa casa, não é pra tomar nossa roupa, não é pra tomar meu copo de água aqui, né? Mas quando é? A gente vai levar isso com a reflexão, né? E esse espantalho causa medo? Esse de palha causa medo nas crianças. Mas se nessa criança aqui, será que o espantado, quando é que ele causa medo em mim? E quando causa medo, alguma pessoa causa medo em nós, nós atiramos um monte de coisa nela, né? A gente nem procura, será que eu tenho medo? A gente mantém a distância. A gente atira uma pedra. Às vezes não é uma pedra, às vezes é uma fala, né? A gente atira uma indiferença, né? E com isso, às vezes a gente está na posição de espantado, às vezes nós estamos na posição daquele que está nos espantando. Então aqui a gente está com a via de mão dupla. Uma hora a gente é uma coisa, outra hora a gente é outra, né? Então quantas vezes as pessoas querem aproximar de nós e fogem da nossa presença? Porque nós causamos medo neles. Nós causamos pavor até. Não, não vá com fulano, fulano é tão esquisito. Esquisito, né? Tão cisudo, é outra expressão que a gente usa. E às vezes a gente até ignora, porque a gente não sabe nem o que é que a outra pessoa traz pra gente, né? Então, os pássaros, no caso do espantalho da plantação, eles se ausentam. Não chegam perto. E nós chegamos, nós fazemos um esforçozinho pra saber se aquele vai causar medo, se aquele causa pavor na gente. Ou a gente, o outro não chega perto da gente, porque a gente causa esse medo e esse pavor. E a gente, em nenhum momento, procura mudar. Quando alguém fala assim, não, o fulano é muito, muito bravo, o fulano é muito isso, muito sistemático, né? Sistemático na psicologia é o pessoal que tem problema, né? Loucura, né? Sistemática. E nós não procuramos um minuto fazer essa diferença, um minuto ser melhor, apresentar aquilo que nós somos. Luzes, vamos a uma outra coisa, não somos, né? E o pobre espantalho, ele se sentia muito infeliz, porque estava isolado de todos, considerando ele rejeitado, inútil. Olha a nossa posição, quando a gente é espantalho, que não tem coragem de mostrar o lado brilhoso nosso, o lado luz nosso, o lado que nós irradiamos. Aí a gente fica na posição de espantalho. Ou não vê no outro espantalho, dá uma viradinha espantalho pra eu ver como você é. Não, a gente julga, senteceia e queima, não faz qualquer outra coisa. Mas a gente não é incapaz de falar, não, espera aí, eu acho que tem alguma coisinha ali. Aquilo ali é fachada, né? A gente fala assim, é fachada. Aquelas pessoas boas, de coração, falam, não, não é assim não. Ele parece que é assim, mas não é. Eu conheço muita gente, quando você fala, não, ele é de uma bondade muito grande, né? Então, esse espantalho, com toda a situação de espantalho que estava ali, olhando, observando, principalmente observando o dono da terra. O dono da terra. Aquele trabalhador incansável, que estava ali com a inchada, jogando semente, colocando estaca nos pés, né? De tomates, de ervilha, estou completando a história, né? Arrancando as ervas da linha, tirando as ervas da linha, pra que nasça, pra que cresça aquela plantação viçosa, né? E ele ficou muito, ficava muito triste. Ele tinha um desejo muito grande de ajudar. Quantas vezes a gente quer tanto ajudar, né? E não dá, sabe, não tem disposição, mas eu, sabe, eu acho que eu não dou pra isso. Eu não sei não, eu acho que isso não é, não é pra mim. Ou eu tenho muito compromisso. Ah, dormindo? Não, não posso ir dormindo lá, não posso. Não posso, porque domingo é um dia de descansar, porque segundo eu trabalho, né? Então, esse espantado, ele tinha muita vontade de ajudar. Aquele senhor que trabalhava incansavelmente na terra pra cultivar a terra. E se a gente pensar que Deus é esse trabalhador, que botou a terra aqui, e quer ajuda nossa. Eu já montei falando Deus, Jesus? Ele quer pessoas pra trabalhar na sua seara, pra estar aí falando de coisas boas pro outro, coisas que a gente aprende. A gente aprende coisas aqui, vai pra casa, e chega lá como um espantado. Que nem aquele que tá lá quer olhar. Mal humorado, né? Porque eu tô com fome. Fome de quê? Fome de ternura, de carinho, de serenidade. Porque não conseguiu aprender aqui. Quantas vezes a gente faz isso? Muitas vezes. Por quê? Porque nós ainda somos aprendizes, né? Então, a gente tem que ver isso. Então, esse espantado tinha um desejo muito grande de ajudar. Mas ele não podia sair do lugar, porque ele era fiel ao seu senhor. E nós? Nós podemos sair do lugar, né? Que nós estamos. A zona de conforto. Que eu não mostro a zona de conforto. Falei aqui. É a zona da preguiça, né? Zona da preguiça. Então, a gente não sai. Mas ele queria muito ajudar. Sempre com uma disposição. Mas o que que acontece? O tempo passou. Nada melhor do que o tempo passar e a gente mudar. Não é? Dá tempo. Dá tempo. Por isso que nós não podemos cobrar daquele que chega na nossa casa. Porque a gente já quer que ele aprenda alguma coisa. Já quer que ele trabalhe. Já quer que ele faça. E nem lá na nossa casa. O outro não está preparado. Eu aprendo aqui que eu tenho que perdoar. Chega lá, o de casa não perdoa. E a gente fica muito indignado com ele. E ele não aprendeu. Vamos dar tempo pra ele. Porque nós temos que dar tempo pra nós. Pra nós aprendermos. E como que a gente faz com ele, né? E com isso a plantação foi crescendo, né? Tudo foi ficando belo. Tudo ficando produtivo. Tudo alimentando as pessoas. Porque quando o terreno está preparado. Toda semente que caiu nele tem um bom resultado. Porque o semeador, ele não falha. Não falha. Nunca. Mas chegou um dia, né? O dono da horta levou o filho dele pra conhecer. Conhecer aquele... Aquela plantação maravilhosa. Será que a gente traz alguém que a gente gosta pra cá? Pra ouvir o evangelho? Pra ouvir uma palestra? Ou será que a gente leva ele pra algum lugar bom? Ou a gente vai lá na casa dele? Esse senhor levou o filho dele. Ele queria que o filho dele vivesse a beleza, né? O homem falou com muito carinho, mostrando pro filho a plantação. E eu acho que é isso que Deus faz conosco. Ele mostra todo momento com muito carinho. O que que ele está nos dando? E nós acabamos não enxergando. Porque a gente enxerga o que a gente quer, né? A nossa visão, ela é bem limitada, né? Ela é quase em volta. É só o que está aqui dentro desse ciclo, né? E a gente não vê essa beleza que ele cria. E o senhor mostrou que estava tudo muito bem, tudo muito bonito, tudo crescendo, fortes, saudáveis, né? Mas tudo isso, ele disse pro filho, a gente deve a alguém. Que sem essa ajuda, não teria nada do jeito que está, né? A gente não teria conseguido. Alguém que sempre esteve firme. Olha, quando nós queremos ajudar, ou que nós recebemos uma ajuda, essa ajuda tem que ser firme, constante. Ela não vacila. Ela não vacila. Eu não posso falar, eu te ajudo um pouquinho só. É a candeia debaixo do alqueire. A gente tem que botar a nossa luz lá em cima. O outro vai beneficiar por um tempo, até ele crescer. Como a hortaliça aqui cresceu. Então, esse alguém sempre esteve firme no posto. A gente sai toda hora pra ver a banda passar. Não é assim a música de Chico Buarque? De Holanda, pra banda passar. Um gritou, eu vou lá ver. Um falou isso, eu vou lá ver. E hoje nós temos uma coisinha pior. Que é o celular. Que não deixa a gente firme no posto. Que é pra gente ficar. Que é o posto que Deus nos colocou. Nos ofereceu. E nós aceitamos. O pior é isso. E a gente tá invigilante. Por isso que falam orar e vigiar. Eu inverto. Vigia e ora. Tá no posto vigiando. Vigiando pra que ninguém venha estragar a plantação. Vigiar pra que ninguém nos influencie. Isso é a mensagem do Hilário Silva, viu? Por isso que a história trouxe todas as quatro palavras que ele fala só. Ele nunca abandonou a sua tarefa. Que lhe foi confiada. Alguém que cedinho estava lá. Cedinho. Nós acordamos cedo e nos colocamos à disposição da espiritualidade, do trabalho do dia. Hoje ele fala, não dá um tempo porque eu só começo depois das doze. E antes das doze? O que é que eu faço? Ou eu levanto correndo, arrumo correndo. E esquece de falar assim, Jesus, ó, mais um dia. Te agradeço. Deus, ó, mais um dia. Vem comigo. Vem comigo. Não. Ele estava, esse espantalho estava lá. No comecinho, na aurora do dia. Já tava trabalhando. Vigiando. E nós, às vezes a gente vigia, dois dias depois. Se eu tivesse prestado atenção, não tinha acontecido. Mas eu dormi. Eu dormi. Eu falo desse sono nosso, né? Desse sono que nós vemos. E só acordamos. Até quando depois a coisa aconteceu? Né? E o espantalho estava lá trabalhando. Quando o sol sumia no horizonte, como tá a mensagem, ainda estava fiel no seu lugar. Não saía. Gente, a nossa tarefa, que foi desconfiada, ela não tem dia, nem noite, nem feriado. Nem dia santo, sei lá, né? Ou não tem? Não tem. É permanente dentro daquele posto que nós assumimos. Pode ser bem pequenininho. Ou pode ser um posto bem já maior, uma responsabilidade maior. E para a surpresa do espantalho, que acompanhava toda a conversa, né? Ele falou assim, mas olha, tem essa pessoa que nos ajudou. Tá aqui. É meu amigo espantalho. Quantas vezes nós reconhecemos aquele que nos ajuda, aquele que nos dá a mão, nem a mão. Eu acho que aquele que dá um olhar é mínimo. E eu acho que aquele que, aquele outro que nem fez, às vezes pediu o outro, faz lá por mim. E a gente fica vangloriando ele, porque ele ajudou, porque ele fez. E aquele que tá lá dentro da nossa casa, que fez o café da manhã, enquanto eu tava tão apressada, né? Que lavou o lençol, e eu dormi num lençol limpo. Tô trazendo coisas bem simples. Aquele que fez aquela comida que nem ele gosta, ou ela gosta, mas fez. Esse não é meu amigo. Esse é a obrigação dele, né? Então, o espantalho era o amigo dele. E aquele boneco de palha, cujo coração era de palha, ficou muito emocionado. Até chorou. É boa história, né? Que a gente entra nela, e quantas vezes a gente emociona porque alguém falou alguma coisa com a gente. Ele fala, não, isso é uma coisinha pequena, fiz uma coisinha de nada. E não reconhece o valor da nossa atitude. Porque também nós temos que reconhecer o valor das nossas atitudes. Elas são muito importantes. Entramos daqui, nós já temos uma atitude. Já temos. De prestar atenção. Uma atitude de usar a máscara, né? A proteção foi liberada. Não sei se aqui foi, Brasília foi, mas a gente está continuando usando. É uma questão de cuidado. Um cuidado a mais, né? Então, ele emocionou. E agradecido ficou. Aí ele falou assim, você é meu querido espantário. Por toda a ajuda que você me prestou, né? Nesse tempo todo, e nunca exigiu nada. Aí parece, não parece com a gente. Porque a gente exige. A gente barganha, né? A gente faz, faz assim, a gente nem pensa, mas a gente sente. Será o que ele vai fazer por mim? Nem pensa, porque acho que a gente tem até medo de pensar. Ele não exigia nada de em troca. Ele só apenas fazia o trabalho dele. Apenas fazia o trabalho dele. Aí o senhor falou assim, então por quê? Por tudo isso você vai ganhar um presente. Nós ganhamos um presente em todas as nossas atitudes de crescimento. É a paz. É a paz. Aquele coração tranquilo, sabe? Aquele cabeça no travesseiro e dorme. E fala, nossa, que coisa boa. Mas esse, ele ganhou, foi uma roupa nova. Tudo novo, chapéu novo, tudo bonitinho. A gente tem que correr com a história, porque senão o tempo passa, né? Quem passava por ali, via que o espantalho estava vindo. O que é essa roupa nova? Essa roupa nova é a gente sair daquele chateação, daquele azedume, né? Que a gente faz, mas está chateado. Faz por obrigação, faz porque tem que fazer. Porque tem que fazer. Eu ia citar pai, mas aqui parece fácil, todo mundo já ficou bem grandinho, né? Mas mesmo assim, né? Tem mães aqui que tem muitos anos e às vezes a gente ainda faz as coisas pro mãe, pro pai, já é mais idoso, porque é tudo, é que exige da gente, né? Então, a gente fica bonito quando nós cumprimos com as nossas obrigações. Quando a gente faz alguma coisa. Esta é a vestimenta bonita que nós ficamos. E por simplesinho, a gente fica embelezado, né? E ele ficou muito alegre, né? Muito orgulhoso, porque tomou conta daquela horta aí. Ele foi o responsável. E por isso que nós temos, não podemos achar que nós não somos nada. Tudo que nós fazemos, nós temos que valorizar. Não é ter orgulho, a vaidade que eu fiz, não. É achar, falar, nossa, mas eu já dei conta. Eu já dei conta de não falar. Eu ainda penso, mas não falar, não reclamar. Isso já é alguma coisa, né? Então, ligeiro sorriso de satisfação ficou na cara daquele espantado. Porque agora ele sabia que todas as pessoas sabiam que ele era útil. E como é bom sermos úteis. Eu acho que deve ser muito ruim quando a gente não é. Um dia eu atendi alguém que falou, não tem utilidade pra ninguém na minha casa. Não tem utilidade pra ninguém. Fora, não tem utilidade pra ninguém. Eu não sei nem porque eu estou aqui. Eu lembro muito bem, não lembro da... Aliás, nem lembro se eu sou, se era uma mulher. Mas eu lembro que isso me deu uma dorzinha, né? E aí eu comecei a achar que eu sou útil nas pequenas coisas. Porque eu não dou conta de fazer as grandes ainda, não, certo? Não dou conta, né? Porque ele tinha uma tarefa realizada. Hoje a gente vê as pessoas saindo da vida porque não tem tarefa realizada. A gente é depressivo porque não tem nada pra fazer. Será que nós não temos? Ou nós não vimos direito? Ou a gente vê o outro fazendo? Eu lembro que a primeira vez aqui, quando eu comecei a trabalhar aqui, o senhor Moura, o senhor Moura, né? Era Antônio, o senhor Moura, né? João. Antônio era o irmão. Ele falou, Ruti, tinha um evangelho antes da palestra. Você podia fazer o evangelho? Eu falei, não. Assim, olha. Eu nunca falei um não pra ninguém desse jeito. Esse não me doeu três anos. Porque ele queria me dar uma oportunidade de ser útil. E eu não quis ser útil. Agora, por quê? Medo, vergonha, acharam que eu não era incapaz, que eu não era capaz, que eu era incapaz. Que como, o que que eles iam pensar de mim? Olha, tem um monte de coisa. E eu acho que a espiritualidade que me botou de castigo, se pode dizer assim, me deixou três anos. E aí, quando ele, e eu, assim, não a vontade que ele me encomendasse, porque eu não doeu. Então, quando a gente não é útil, dói. Dói demais. E eu vi a pessoa fazendo e falei assim, nossa, mas eu dou conta de fazer daquele jeito. Então, eu fiquei com um termômetro. Aí, depois de três anos, ele me convidou. Ele não me convidou para o Evangelário, como me convidou para uma palestra. E eu assentei. Deus sabe como que foi. Eu sempre faço isso aqui porque foi uma advertência de alguém que trabalha aqui que me falou, escreva. Porque se acontecer qualquer coisa, você está, pelo menos, sem ler. E eu perdi a palestra no carro. Perdi e completar, perdi meu óculos. Não podia nem ler no livro. Quer dizer, então, foi bem dado, né, a tarefa. Bem dado. Perdi a palestra escrita, o óculos cai. O óculos no cinto. Eu fui puxar o cinto e ficou no cinto. A palestra, eu nem lembro mais onde que ela foi parar, mas estava dentro do carro. E eu fiquei, sim. O que que eu faço? Claro, todas as dores abdominais que eu podia ter, tudo, fiz. Mas foi muito bom. Que eu vi que dentro daquele pavor que eu tive, mas fui tranquilizando. Foi uma coisa singela, simples, como é até hoje, né? Mas me deu a condição de ser útil. Porque só tinha milhão para fazer. Mas se tivesse todo mundo aqui, vem, olha, semana que vem você faz a prece. Afasta. Um pai nosso só. Uma Maria só. A gente sai daqui, assim, achando que a gente é um espantário. Que a gente não espantou. Pelo contrário, a gente cuidou. A gente cuidou, né? Então, ele ficou muito feliz. Porque ele tinha uma tarefa a realizar. Por pequena que fosse. Né? Mas era muito importante. Então, ele não importou de ser espantário. Mas tinha uma coisa mais importante. Porque naquele momento, ele se sentiu amado. Pelo dono da plantação. Tão amado que ele levou o filho para ver aquela plantação que ele cuidava. Aquele elogio daquela pessoa. Não, porque ele ficou enverdecido. Ele se sentiu reconhecido. Pela roupa que ele ganhou. Ele sentiu que alguém importava com ele. E nós? A gente é amado por todo mundo. Só porque a gente põe um monte de barreiras na frente. E não vê o que está por trás da barreira. Por trás da barreira, está um amor. Às vezes não é o amor que eu quero. Mas é o amor que o outro pode me dar. Sentir por mim. A gente cobra isso em casa, né? A gente quer aquele amor. Mas a pessoa não dá conta de amar igual eu quero. E eu também não vou amar as outras pessoas como elas querem. Eu vou amar do jeito que eu dou conta. E do jeito que eu dou conta é o que tem que ser, né? Então essa parada do espantalho é muito significativa para nós, né? Ela nos lembra que... Só um minutinho, mais. É o que tem que ser, né? É o que tem que ser. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto